Eu vou chamar naquela assim, ó Bem, muda a camisa com o Roi estampado na mente Tão nenhum put mil grau Mata ele na central Mata ele na central Byrne muda a camisa com o Roi estampado na mente Tão nenhum put mil grau Mata ele na central Mata ele na central Uou, uou, uou Uou, uou, uou Mata ele, carai Central, carai Uou, 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 uou Isso é central, o verso é centralizado Não sei se você entende, sempre mostra a minha essência Mano, eu vim aqui para buscar a batalha A vaga patrita do lago foi consequência Ei, então o destino é lá um destino E é por isso, mano, que eu sigo meu raciocínio E quando eu tô rimando certamente o MC que tá na minha frente Mano, ele entra em declínio Não entra em declínio porque a minha vida é só uma subida em linha reta Pra você entender meu parceiro, você é um pateta Agora eu vou fazer você voltar de linha reta De paraquedas pra sua casa Agora eu falo, você percebeu Você veio pra buscar folha E a vaga eu só vim rimar e inspirar os meus Inspirar o seu, você falou de linha reta Não sei se você entende, eu rio um aqui no ângulo O foda é que eu resolvi o TN O lembra de pitonga, você tomou no triângulo retângulo Ei, não sei se você entende o que eu te digo E é por isso, mano, que esse cara aqui se rende Porque eu tô rimando, você falou de linha reta Mas a linha tá subindo e olha que nem é o trend Ah, não é o trend Mas você sabe que eu faço a dancinha, ela história Pra você ver meu parceiro Que eu faço a rima e ela marca na história Só pra você ter certeza Agora eu falo que você é um recalcado Veio pra buscar folhinha Não vai conseguir voltar pra sua casa chateado Não volto pra minha casa chateado E é por isso que vários MCs aqui inspiram Mano, eu vim em busca da folhinha Olha só, por coincidência, eu virei herbívoro Ei, não sei se você entende o que eu te digo E é por isso, mano, rara que pique o mármore Eu peguei a folhinha da batalha E de sobremesa degustei até uma árvore Só que eu sou carnívoro De você eu arranco um pedaço E nessa você não vai sair leso Você falou que é retângulo ou triângulo Eu não achei o seu, então vai no redondo mesmo Pra você ver meu parceiro Agora eu falo Essa aqui incendeu Você achou que ia ser fácil ganhar de mim Foi no redondo Cu sem cuspe e quarenta O que é isso, cagastroco? Olha aí, vou estar solando o bagulho aí Agora é sério Vou topar ou não vou estar pro outro, tio Quem gostou das imãs do Danove, barulho? O que é isso? Quem pensa diferente e gostou das imãs do solo, barulho? Por vocês, um a zero pro meu parceiro solo Mas nem tudo tá perdido E aí, solo, preparado? Terminou, começa E aí, meu mano DJ Puck Solta aí E vem com nós, vem com nós, ei Ei, tirar o carvão pra cima E aí, vem com nós, 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 vem com Ele não morre sem operação Pra você entender seu comédia Sei que você vai travar no fã de Detroit Porque não tem a métrica Você faz a média, só que com seus amigos Batalhar é comigo, hoje você tá fudido Batalhando contigo, eu abalo o seu raciocínio E é por isso que esse cara disse Entra em declínio, ganhou primeiro Mando não, eu tô má no cu Eu sou tolerico que te mando tomar no orifício Não sei se você pega aquilo que eu tô dizendo E é por isso mano, sua rima é escrota Esse é o soro, só que ele virou ao contrário Ele fala pela bunda e só sai merda da sua boca Como assim, nessa sessão Eu te bato agora a informação A rima que eu faço, ela é um apavoro Igual Djonga, não gostou, então vai tomar no cu de novo É, mas que balaçada É por isso mano, que eu te digo Que é assalto a mão letrada Não sei se você tem de ser assumido O meu, seu assunto é de Djonga Na neve é esquimó Só que no seu caso, você não tem a levada Por isso que eu te bato na improvisada Falou que é assalto a mão letrada Só que você só decora É assalto a mão decorada É assalto a mão decorada Isso é isso que eu tô falando tio Unanimidade no orgulho, certo? Aí família É o último da noite, certo? Então toda a energia que você segurou até esse momento É chegada uma vez de liberar, certo? Então levanta a mão geral, levanta a mão geral E aí DJ É o grito da casa, certo família? É o grito da casa E na moral Isso é a batalha central A moral Isso é a batalha central A moral Isso é a batalha central A autoridade é a essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A autoridade é a essência O respeito é fundamental Uh 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 Caralho, atém, caralho É central, caralho Oh 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 Laça ague tá na ponta da minha flecha Mesmo com os seus quatro olhos Tô na sua frente, seu não me enxerga Pra você ver, parceiro, essa é a função Eu não sou apenas MC Sou formador de opinião Formador de opinião Falou do meu conto zói A verdade é dói Eu causo um estrago, porque mano, se você não sabe Eu sou vez com um olho na central e o outro na treta do lago Enquanto isso eu só miro em um pouco, eu só tenho um objetivo Mata esse MC, na minha frente tá fudido Você parou com seu carro e o Solim ligou o nitro Não liguei o nitro, rimando aqui eu tô calmo Você é a primeira flecha que hoje que vira alvo Não sei se você pega, mano, eu vou te atingir Não importa onde se esconde, mano, sou MC Aê, cala sua boca, pra mim você solta a bota Tá ligado que na sua rima você é outro na outra Porque você vê, meu parceiro, eu sou a flecha Que no alvo ela acerta e atravessa a outra Atravessa a outra, mano, rimando aqui a risco Porra, que que você tá falando aí, DJ? Travou o disco? Qual foi? Qual foi? Qual foi o solo? Rimando eu desenrolo, te mato o sombrio, não barolo Aqui pra você ver, parceiro, é a levada Travou o disco, travou, travou Eles gostou da encaixada Eu dei na sua mente, de repente Cê tá fodido agora, parceiro, e eu demonstrei minha patente Se esse assunto eu também travo Te explico, moleque Porque quando eu tô rimando eu nunca quis sobrefe A nossa diferença é que eu não travo E se eu travar o DJ acompanha Pra isso virar um squash Certo, família? Aí Votação Sejam democráticos Votou pra um, não vota pro outro Por favor, fortalece nós, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do solo, barulho? Quem pensa diferente e gostou das rimas do solo, da 9, barulho? Eu queria falar pra vocês que os dois MCs finalistas estão automaticamente classificados para a treta do lago Que vai acontecer lá em Rio Claro, certo? É isso, família E eu queria falar o melhor de tudo Vai tá valendo 1k Aí Meuzinho na conta? Meuzinho na conta Tá pagando mais que o tigrinhozinho E aí, freestyle do campeão Para o meu parceiro da 9, certo? E aí, DJ? Desculpa, rapaziada